Vamos fazer o seguinte, se eu usar o U... Não, não, não vai ser aqui o desafio não. Ah, isso aqui é bonus point, isso aqui nós só vende pra dar mais saldo. Rápido! Oh my god! Vamos lá, se essa faca virar uma faca de 400 dólares, eu faço isso que vocês estão querendo que eu faça. Essa faca de 78 virar 397 eu faço. Não virou. Essa baioneta virar uma faca de 600 dólares eu faço. Legal, eu faço. Olha lá! Mano! Ok, ok! Nice! Vamos! Sabe por quê? Eu acabei de ganhar a Skeleton, né? Pra eu fazer essa abertura de todas as caixas da história da Valve, eu vou ter que vender essa Skeleton. Eu acabei de ganhar ela no CSGO.net. Acabei de ganhar ela no CSGO.net. Então, vendo ela com tranquilidade, tenho ela garantida aqui. Legal. Vender o resto aqui também. Naquele jeitão, CSGO.net. Naquele jeitão, né? Vocês estão ligados. Aqui, obviamente, vai dar merda na Valve. Porém, eu já garanti de volta, pelo menos a Skeleton. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net... Olha só! Acabou de ganhar uma Alpe Grafite na minha caixa. Chama! Então, quem quiser depositar aqui no CSGO.net, cupom sorte, te dá 40% de bônus no seu depósito. E digo mais, e digo mais. Skeleton que é bom, né, clã? Skeleton que é bom? Já que a Valve vai me taxar e eu tenho certeza disso, eu vou pegar logo outra. 2%. 2%. 2%. Tá lá. Chama! Vamos, porra! Falei, peguei logo outra. Ah, vou vender uma, já ganhei logo duas no CSGO.net. Chama! Olha o provébile fair disso, com 0,5% viria fácil. Pode. Já tenho duas, já tenho logo duas. Cupom sorte no CSGO.net, ele te dá 40% de bônus no seu depósito. Qualquer valor, 10 dólares vira 14, 100 dólares 140, mil dólares 1.400, naquele jeitão. Vamos, clã, agora. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no CSGO.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no CSGO.net, é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insumo. O que eu vou fazer aqui, clã? Vou procurar aqui, ó. CSGO Cases. Ele vai me mostrar todas as caixas que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 38 caixas no total nós temos aqui no CS. 39 se a gente considerar a X-Ray P250, que eu vou abrir também de meme. E eu vou abrir todas as caixas da história del CSGO. Vai dar bom? Claro que não. Claro que não. Mas pelo menos eu já lucrei ali no CSGO.net, cupom SORTE, né, papito? É onde salva a gente. Vamos ver se foi tudo. C25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Tá faltando uma. Correi agora, como é que eu vou saber? A penúltima. Só encomendou, não comprou. A Bravo, a Bravo veio. A Bravo tá aqui. Aí o chat mandou bem, aí o chat mandou bem. Vamos na ordem aqui, velho. Vamos na ordem que a gente comprou. Caixa dos Sonhos e Pesadelos, que pode vir a AK, Desejo Noturno. E a MP9 e a FAQ. P2000. Pson. Ó, essa daqui é a do Coice. Guys, vamos fazer o seguinte. Tudo que não vier, tudo que vier, que não seja a faca, eu vou sortear nesse vídeo. Tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, nesse vídeo, será sorteado. Pra uma pessoa só, tá? Uma pessoa vai levar tudo. Todas as skins que vierem, a não ser que venha a faca, vai ser de alguém aqui nesse vídeo. Pra participar desse sorteio, é só você curtir o vídeo, deixar o like e comentar. Pronto, tá participando. Comenta e curte o vídeo. Tá participando. Coisa simples. Se você puder se inscrever no canal pra dar aquela moral, tamo junto. Então, tudo que vier aqui, que não seja a faca ou luva, é de alguém. Ó, já tem essa AWP aqui. Então, tipo, a partir dessa FAMAS aqui, ó, é tudo de vocês, ó. Essa daqui é a fraturada que vem a Desert Eagle. Aí, essa M4 aí vai ser de alguém. Factory New 0.06. 50 reais, mano. 50 reais aí, ó. Viu Factory New. Bonita essa M4. Vem pra nóis, faquinha. Vem sim, bobo. X-Ray. Veio Factory New. Não veio Stat Track. Opa! Tá, veio fodida, raspada no asfalto, mas é de uma pessoa. Mano, tá ficando bom esse sorteio, hein? Porque uma pessoa vai levar tudo. Uma pessoa vai levar tudo. Tá ficando bom esse sorteio, velho. USPzinha. Born to Clutch. Tech Nine. Tech Nine da Cobreta. Nova. Ah, Stat Track. 6 reais. Minimal Air Float 0.072, mano. Essa daqui sim, hein? Bonita. Vai ser de um de vocês aqui também, ó. Meguev. Coisa boa, né? Essa caixa aí, Draclop. Essa Alp e Onitaíja é muito foda. Muito foda. E é caríssima. Muito foda e caríssima. E passou a faz... Tá, isso aqui foi... Ela veio minimal wear. Ela vale... 46 reais. Vem luvinha! Legal, 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 legal. 46 reais. Tá aí no pacote do inscrito aí. Mano, essa P90 sinistra, ela é barata, mas é bonita. Operação fogo selvagem. Operação fogo selvagem, que vem a AK-47 bomba de combustível. Revolver. Não veio nem revólver. Não veio nem revólver. Ó, eu preferi ali, mas aqui tá legal até, veio o fio de teste de 0,16. Mano, quem ganhar o sorteio de todas as skins vai ficar feliz. Com certeza, muito mais feliz do que eu estou nesse exato momento. Ficando curto. Caixa cromática. Agora, a caixa de esports de férias de 2014. E vem a AK-47 Jaguar. Essa merda! Caixa da Butterfly, Operação Libertação. Essa P90 é bonita, viu? Ó, legal. P90, Trigonometria. Ok, não é uma skin muito bonita, mas como ela faz contrato para a Alpazimov, ela é cara. R$50,00, valeu. Boa. Caixa de armas da ofensiva de fim de ano, que pode vir Alp Headline, M4x4 Azimov. Se vier uma M4x4 Azimov, fio de teste de stat track, a gente estoura no norte. Foi. Vamos continuar. Continua, continua. Nossa, agora... Vamos deixar bravo para o final? Vamos nessa daqui primeiro. Da Alp Boom. Da Alp Boom. Gaben, na moral, se tu me dropar uma faca aqui, Gaben, eu uso a tua cuequinha que tu vende lá na marca chinesa para o resto do ano. Eu só uso a cueca do Gaben. Bonita essa daqui, tá? Ela é cara. R$35,00. Cara, sim, bobo. Vamos na bravo primeiro. Essa é a caixa da digníssima AK-47 Fire Serpent. Alp Grafite. Só fé. Só fé, irmão. E por último, mas não menos importante, a caixa mais antiga do CS. A caixa que pode vir a AK-47 Blue Jam, Alp, Descarga Elétrica, a Desert Eagle Hipnótico, a Faquinha. Vou até abrir no beijinho. Tá ok, velho. Tá ok, velho. Passou três AKs. Simplesmente três AKs. Essa Glock vale R$350,00. Tá ok. Podia ter sido muito pior. Como prometido, todas essas skins aqui, a partir dessa fama, todas elas vão para uma pessoa que assistir esse vídeo, deixar o like, comentar e se puder dar a moral de se inscrever no canal. Tamo junto. Gastamos o papo de R$2.000,00. Vamos ver quanto voltou. Vamos ver quanto essa pessoa vai ganhar. Ó, deu um total de R$756,00, velho. Quem ganhar este sorteio vai levar R$756,00. Claro, a gente deu muita sorte nessa Glock. Essa Glock aqui, tipo, sem a Glock daria R$400,00. Mas com a Glock foi para R$750,00. Então, tipo, a Glock deu uma salvada. Mas tudo isso aqui será de um de vocês. Deixa o like no vídeo e comenta. Mano, sobrou R$88,00 aqui. Vamos mais cinco caixinhas aqui só para terminar o hip. Também é de um de vocês. Lindíssimo. Por isso, meus caros, usem csgo.net com o cupom SORT que dá 40% de bônus. Aí tu tem um ponto forte. Aí tu tem um ponto forte. Mano, se a gente bater nesse vídeo 1.200 likes. Se a gente bater nesse vídeo 1.200 likes, eu faço de novo isso. Eu abro todas as caixas novamente aqui dentro da Valve. Novamente. 1.200 likes nesse vídeo. 1.200 likes eu faço isso. Bom, é, guys. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma